Um acidente envolvendo uma moto e um carro aconteceu no conjunto Cafezal 3. Foi uma pancada considerável ali, ali registrada, viu amigo? Duas pessoas precisaram de atendimento do SEAT. O SEAT teve que ir para o local para atender a essas duas senhoras, fazer avaliações e encaminhá-las ao hospital. Uma colisão envolvendo uma Honda Biz e um carro na rua Nelson Fiorantim com rua Mário Bergomi no conjunto Cafezal 3, deixou mãe e filha feridas que foram atendidas pela equipe do SEAT. Sargento Magno, como é que elas estavam ali na chegada de vocês? Chegando no local, tratava-se de mãe e filha, né? A condutora aí da motocicleta estava com amnésia lacunar. Ela teve uma contusão região temporal do lado esquerdo, o que causou essa amnésia e ela ficou bem repetitiva ali também. E escoriações aí generalizadas por todo o corpo, né? Já a mãe, tem um aspecto de fratura aí no dorso da mão esquerda e escoriações também por todo o corpo. Preocupava bastante por causa dessa amnésia lacunar, né? Exato, devido a ela estar com essa amnésia lacunar, também repetitiva, o protocolo nosso é colocar colar e tábua até que seja avaliado aí pelo médico. O carro, inclusive, já não estava mais no local, né? Exato, apenas a motocicleta, o veículo foi retirado do local, né? E, posteriormente, aí, a princípio, a passageira desse veículo retornou até o local para ver como é que estava a situação. A motocicleta também, eles estavam retirando, achando que poderia, mas é sempre importante ficar a motocicleta no local e o carro para poder fazer o seguro do DPVAT, né? Exato, é importante estar todos os veículos ali no local para ficar registrado até, né? Para não ter, no caso aí, até uma missão de socorro, o veículo acabou se evadindo para não ter uma confusão aí posteriormente, né? E, no caso do DPVAT, aí, também. Elas estavam, inclusive, caídas na via ali no local, muito perigoso. O pessoal tem que ajudar na sinalização, né? Exato, caiu bem no meio da via ali, no cruzamento, né? E, populares ali, até acabou dando uma força ali para elas. Devido à gravidade dos ferimentos, elas foram encaminhadas para onde? Exato, devido ao STCE, a Sabinês Lacunar, foi encaminhada ao Hospital Terciário, à Santa Casa aí de Londrina, para passar para uma avaliação médica. Sr. Antônio, o senhor estava aqui nas proximidades desse acidente? Como é que foi que aconteceu aqui? Então, a motocicleta estava trafegando atrás do carro, aí o carro foi fazer uma conversão e, no ponto cego, acabou não vendo a motocicleta e ela bateu de lado, caindo ao chão, a mãe e filha. A filha está com um possível trauma de clânio e está muito desorientada e a mãe machucou bem a mão, né? Bastante ralado, né? O chão aí é bem abrasivo. O carro não está mais no local? Não, está com irregularidade documental e aí o condutor saiu, mas voltou com outro carro aqui, deixou a esposa e voltou com outro carro. Mas por problema documental, aí ele se evadiu do lugar. Vocês, inclusive, acionaram o SEAT aqui, né? Sim, foi eu que acionei o SEAT. Agora o atendimento dela aqui é bem difícil, né? Porque ela está sentindo bastante dor, né? Bastante dor, confusa, né? Preocupada agora com a mãe, porque eu acredito que deveriam estar indo... Acabaram de sair da casa de familiar, provavelmente estavam indo embora e aconteceu isso daí, né?